Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 2 de julho de 2023 são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo temos alguns avanços aqui em Herson em direção ao Olesk também temos avanços aqui em Vasilívica e em Oiririv ou seja, a contra-ofensiva continua acontecendo aí embora devagar a gente não tenha informação sobre novas cidades conquistadas mas isso é normal, é esperado como a gente já tinha avisado também aqui em Vélica Novosilca também temos alguns avanços agora a informação mais interessante que surgiu de ontem para hoje é que os ucranianos tomaram Berívica aqui em Barmut Berívica é uma cidade muito importante ali e vai tornar todo esse flanco aqui do bovo Vasilívica completamente insustentável para os russos aqui ou seja, mais um passo muito importante que os ucranianos deram e lembra, ontem a gente falou que os russos estavam trazendo muitas tropas aqui para Barmut estavam reforçando muito o front em Barmut hoje a gente fica sabendo que eles estão tirando tropas aqui de Zaporizia ou seja, as reservas que estavam alocadas aqui em Zaporizia estão sendo usadas para segurar Barmut nas mãos russas olha que coisa curiosa, talvez seja essa a estratégia ucraniana mesmo forçar os russos a tirar as reservas daqui para facilitar o trabalho aqui no sul, onde é muito mais importante surgem informações de que o Kadirov estaria muito mal a gente já falou sobre isso, ele tem algum problema com os rins, alguma doença renal ou então foi envenenado de novo depois dessa tentativa de golpe do Prigojim a gente não sabe, ele já esteve mal antes, se recuperou agora parece que ele está mal de novo será que o transplante de rins que fizeram nele não funcionou? enfim, não sei o que está acontecendo o filho dele chegou a mandar uma mensagem que Allah cuide de você e coisa e tal ou seja, quase que uma eulogia, quase que admitindo a morte do Kadirov a gente não sabe ainda, vamos dar uma olhada nisso com calma mas lembra, o Kadirov originalmente estava no plano do golpe do Prigojim a gente falou sobre isso lá atrás, lá no final de 2022 que havia uma tentativa de golpe sendo planejada pelo Prigojim, pelo Kadirov e pelo Surovkin a gente sabe que o Prigojim e o Surovkin foram até o final aparentemente o Kadirov desistiu dessa tentativa de golpe pode ser que talvez não tenha desistido tanto assim e acabou sendo envenenado do mesmo jeito pela turma lá do Putin também está surgindo uma caça às bruxas muito grandes lá no alto comando russo não apenas por quem apoiou o Prigojim mas também contra as pessoas que fugiram de Moscou quando começou a tentativa de golpe do Prigojim então, por exemplo, o Medvedev e várias outras pessoas fugiram de Moscou o Putin fugiu também, mas o Putin é o Putin o resto da galera que fugiu de Moscou parece que está sendo caçado lá na Rússia e bom, vamos falar também sobre o Lula que mentiu descaradamente dizendo que era falsa a informação de que a Ucrânia queria comprar os blindados Guarani e coisa e tal e agora o exército brasileiro confirma que negou a venda do blindado Guarani lá para a Ucrânia e é sempre bom ressaltar isso, tem muita gente fazendo confusão ninguém estava falando em doação de blindado Guarani era a venda de blindado Guarani para a Ucrânia bom, vamos falar sobre esses e outras notícias em detalhes essas notícias foram sugeridas por Senhora Smith deixa eu sugerir mais pautas e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, vamos começar falando sobre os ataques que teve a Kiev ontem infelizmente teve mais um ataque com drone Shahid e mísseis Calibri que são aqueles mísseis navais lançados a partir ou de navios ou de submarinos ali no Mar Negro os mísseis e drones foram todos derrubados mas é lógico que no que caem os destroços alguns danos acontecem três casas lá em Kiev foram danificadas e em dois distritos lá da região de Kiev ou seja, está aqui o final oito drones Shahid foram derrubados pelos ucranianos e três mísseis Calibri foram também derrubados ontem bom, a gente tem aqui uma imagem de um dos drones sendo olha o barulhinho de mobilete olha lá o drone sendo atingido lá em Kiev a defesa antiaérea, o barulho de defesa antiaérea e o drone sendo atingido ali muito legal esse vídeo enfim, não teve grandes consequências mas lógico, mais um ataque ruim bom, e olha que coisa isso daqui a gente falou ontem que estava havendo um grande engarrafamento na entrada da ponte da Crimeia a partir de Krasnodar então é principalmente quem vem da Rússia para a Crimeia não quem vai da Crimeia para a Rússia o engarrafamento continua hoje já atingiu nove quilômetros de extensão então mais de 24 horas que está esse engarrafamento isso já foi notícia ontem e o que eles estão dizendo aqui é que por que eles dão uma explicação possível do que seria esse problema parece que sabotadores são esperados na Crimeia que viriam do lado russo e quem é o principal sabotador russo nesse momento o pessoal do grupo Wagner talvez algumas pessoas tenham passado essa informação para o FSB que os Wagneritas estariam levando explosivos e munição para a Crimeia ou seja, a questão toda é essa repara como é que a Rússia agora não precisa se preocupar apenas com a Ucrânia tentando explodir a ponte da Crimeia tem outros indivíduos que gostariam de explodir a ponte da Crimeia porque a ponte da Crimeia é considerada pelo Putin como um grande feito dele o Putin fez muita propaganda em cima da conquista da Crimeia da invasão da Crimeia e da construção da ponte da Crimeia é lógico, invasão e conquista ilegais da Crimeia ele não tem direito a isso um absurdo completo essa coisa toda mas na propaganda do Putin fala muito isso e daí explodir a ponte da Crimeia para um adversário russo pode ter certeza minaria muito a capacidade do Putin lá na população bom, teve também uma grande explosão em Melitopol a gente está vendo aqui a defesa antiaérea russa ali na região mas além disso teve também explosões por lá e esse outro vídeo aqui é impressionante esse outro vídeo aqui ele é nessa região de Novoslatopil Novoslatopil é aqui próxima de Vélica Nova Silca é justamente a próxima linha de defesa russa que os ucranianos vão ter que destruir essa linha aqui Novoslatopil, Liubimivica e Staron Milimivica essa linha russa agora que é a próxima que os ucranianos vão ter que romper e esse caso aconteceu aqui em Novoslatopil eu tenho que colocar sem som porque tem música e aí música estraga a coisa eu posso levar para o copyright são Heimarts atingindo barracas de russos impressionante a precisão e o bom é que o pessoal foi caridoso os russos estavam dormindo três tiros ali no meio das barracas o pessoal não precisou nem acordar já ficou ali mesmo já foi abraçar o capeta por ali mesmo bom, então como eu disse essa imagem aqui eles não falam foi liberada essa imagem sem falar aonde era mas tudo indica segundo o Armonitor aqui que era em Novoslatopil ali na região de Vélica Novosilca bom, vamos dar uma olhada nessa linha de frente nos avanços ucranianos na contra-ofensiva e o primeiro assunto lógico é a cabeça de ponte aqui em Herson como vocês sabem a gente tem discutido isso todos esses dias aqui em Herson na região aqui de Olesk nessa dacha aqui próximo à Antonívica os ucranianos já fizeram uma cabeça de ponte eles dominam essa região aqui já há algum tempo e começam a ameaçar Olesk essa é a coisa mais interessante aqui então isso aqui é um telegram russo que está falando sobre a situação a cabeça de ponte próximo de Olesk continua de acordo com relatórios depois que o comandante foi ferido e as batalhas são muito continuam as batalhas também tem muita artilharia do alto do da margem alta do Dnipro então a margem alta é a margem direita que é a margem ocupada pelos ucranianos ela é mais alta mesmo que a margem aqui do lado de cá então ou seja o que eles estão falando é um comando dos russos tentou desalojar os ucranianos aqui ontem tentaram fazer isso com um míssel Skander um míssel de precisão não conseguiram hoje tentaram desalojar eles aqui pela ponte e o comandante foi ferido tiveram que recuar ele diz aqui o hotel está atrás das nossas divisões ou seja o que ele está querendo dizer com isso existe um hotel logo no iniciozinho aqui das dachas um desses prédios aqui é um hotel eu não sei exatamente qual mas então o que ele está dizendo é que em tese as forças deles ainda estão aqui os ucranianos estão nesse resto aqui mas lembra também que os ucranianos estão em toda essa ilha do lado de cá tem uma grande área aqui que está dominada pelos ucranianos não é só aqui nessas dachas não o Igor Strelkov aquele criminoso de guerra russo que de vez em quando a gente cita ele aqui porque embora ele seja um criminoso de guerra ele tem algumas informações interessantes aqui na guerra ele falou no telegram dele justamente que olha só o que nós fazemos agora a superioridade muito séria do nosso inimigo em capacidade de pessoa em pessoal especificamente em todas as direções escolhidas pela ofensiva a superioridade do inimigo do comando inimigo sobre os nossos em termos de capacidade de organização a saturação do front inimigo precisamente com os meios técnicos de guerra que são precisos que são necessários lá no front e a quase completa ausência desses meios à disposição das nossas tropas ele está pintando uma visão muito negativa dessa contra ofensiva do ponto de vista russo está dizendo que o inimigo no caso são os ucranianos tem mais pessoal tem mais gente tem comando melhor tem muito mais armas modernas e técnicas isso significa que mesmo um pequeno mais forte ponto de apoio do inimigo próximo ao leste vai se tornar uma ameaça séria se isso não consegue ser eliminado agora no momento que o inimigo está apenas mantendo uma pequena quantidade de terra ali próxima à costa ou no caso aqui próxima à margem do rio de Nipró quando isso crescer seriamente então a destruição simplesmente vai ser impossível o inimigo vai ter a oportunidade de expandir essa cabeça de ponte é por isso que o nosso comando está fazendo esforços significativos para eliminar a ameaça agora enquanto é num nível tático mas não está funcionando ou seja ele está colocando aqui uma visão bem pessimista da coisa tomara que ele esteja certo no pessimismo dele bom e a gente está vendo que na verdade com essa cabeça de ponte aqui nas dachas aqui próximo ao Olesk isso está permitindo que os ucranianos façam várias operações aqui na cidade de Olesk que seriam complicadas de outra forma então por exemplo aqui a gente vê um caso de um ataque com drone a um pessoal russo que estava ali mexendo no caminhão e coisa e tal e o drone solta uma uma granada eu tive que cortar o final do vídeo porque por motivos óbvios o youtube não gosta desse tipo de imagem mas dois dos soldados são mortos pelos fragmentos da granada o terceiro consegue fugir aqui mas é aquele negócio mais do que você ter esse número de mortes aqui entre os russos que é pequeno o fato dos ucranianos usarem esses drones com as granadinhas deixa os russos sem pais os caras não tem paz tem que ficar o tempo todo buscando drone no céu porque pode acontecer isso a qualquer momento então essa área aqui que os ucranianos conquistaram permitem que eles façam essas operações aqui em Olesk e isso vai dificultar pra caramba a defesa da cidade de Olesk lógico por hora isso aqui ainda é eu ainda entendo isso daqui como um reconhecimento de força ou seja os ucranianos estão só testando a defesa russa aqui na região mas é inegável que se eles conseguirem manter essa cabeça de ponte por muito tempo e cabeça de ponte é o nome que se dá exatamente a isso daqui ou seja os ucranianos controlam essa margem os russos controlam essa margem você conseguir pegar um pedacinho da margem do inimigo pra eventualmente depois conquistar mais coisa é justamente o que se chama cabeça de ponte então se os ucranianos conseguirem manter isso daqui por muito tempo pode ser que permita realmente uma ação mais avançada aqui em direção ao Olesk por hora é só um reconhecimento em força é só um teste das defesas russas bom parece que o comandante russo em Vasilivka está reclamando sobre perdas importantes nas tropas durante o bombardeio ucraniano ali então a situação aqui em Vasilivka seguindo aqui a linha de frente Vasilivka é essa cidade grande aqui a gente sabe que a situação aqui no momento os ucranianos tem Lobkov e Piatyatnik e estão tentando tomar Jerebianchi Jerebianchi está na zona cinza aqui como eu falei para vocês eu estou cada vez mais preocupado porque estão passando dias e dias e Jerebianchi não cai e isso é um problema porque Jerebianchi estrategicamente é melhor do que Piatyatnik se os ucranianos não conseguirem tomar Jerebianchi eles vão precisar abandonar Piatyatnik também enfim mas o que está acontecendo aqui parece claro os ucranianos estão dizimando as forças russas aqui e os russos continuam mandando reforços para cá então essa indicação de que o comandante russo está reclamando da perda de muitas perdas de tropas neles devido a bombardeio ucraniano é um bom sinal é sinal que está funcionando a estratégia ucraniana ou seja eles continuam ainda não tomaram Jerebianchi ainda mas estão dizimando as tropas russas em algum momento eles vão ter que ceder Jerebianchi não vai ter alternativa e no momento que ceder Jerebianchi o caminho até Vasilívica vai estar aberto Vasilívico essa cidade muito importante aqui uma cidade grande não vai ser fácil de ser tomada mas abre o caminho para chegarmos a Enerrodar Vasilívica está aqui Enerrodar está um pouco mais para cá é a usina nuclear lá de Zaporizia então essa é a situação vamos aguardar mais alguns dias vamos ver como é que está essa situação como é que ela evolui o P-Style-One traz aqui uma atualização da região de Zaporizia falando que justamente os ucranianos lançaram um grande ataque nas posições russas ali em Robotni como vocês sabem Robotni é logo aqui embaixo os ucranianos já estão aqui lutando nos arredores de Robotni já limparam as trincheiras russas todas que tinham aqui a luta agora está na cidade de Robotni em si e também a gente tem informações de luta em Novo Prokopívica mais aqui embaixo lembra Novo Prokopívica é onde está a principal defesa russa nessa região aqui passando de Novo Prokopívica o caminho vai ficar tranquilo até Tokimak Tokimak também está bastante defendida tem bastante posições defensivas aqui mas a gente espera passando Novo Prokopívica que a coisa deve andar mais rápido aqui então repara como é que a linha de frente realmente avançou aqui nessa região a leste entre Novo Prokopívica e Verbov a gente estava falando que chegaram a dizer que os ucranianos estavam em Oxeretuvat aqui embaixo lógico isso aqui seria um exagero mas eles caminharam nessa direção eles estão avançando aqui nessa região a leste Novo Prokopívica a ponto de já ameaçar a cidade também aqui com o apoio de tanques das forças armadas da Ucrânia o exército avançou nas trincheiras a leste de Robotny onde tem muita batalha ali nos dias recentes o movimento de veículos armados e pessoal da 5ª e 47ª brigadas das forças armadas as ucranianas foram observados e tem uma grande concentração de grupos de assalto antes da ofensiva então é exatamente o que a gente estava falando o ataque de Robotny já acontece pelo norte e agora também pelo leste os ucranianos conseguiram avançar aqui ao leste já estão atacando aqui e Novo Prokopívica também aqui ó isso daqui são olha só alguns vídeos postados pelo GAC mostrando o provável novo a linha de frente em Novo Prokopívica ou seja isso já está acontecendo a guerra a batalha mais abaixo ainda é lógico isso aqui ainda é artilharia ainda é uma coisa mais à distância mas os ucranianos estão avançando aqui dessa forma mais adiante aqui na direção aqui no setor de Vélica Novo Silca a gente tem a situação basicamente inalterada Priutny continua sendo atacada diretamente como a gente falou existe dificuldade dos russos de abastecer em Priutny ontem eles tentaram um novo contra-ataque em direção a Rivnopil e não conseguiram não conseguiram retomar nada ou seja a situação continua mais ou menos a mesma é o que estão falando aqui nesse mapa eles tentaram avançar aqui para Rivnopil não tiveram sorte continuam os ucranianos tentando tomar Priutny e estar o Maiorsk são as duas principais cidades agora que estão em disputa aqui mas se não tem nenhuma grande novidade aqui no fronte de Zaporizia parece que em Barmut a gente tem novidades bem interessantes segundo o soldado Osman do 24º batalhão ele reporta que os ucranianos avançaram dentro de Berrivica o 57º Brigada Ucraniana conseguiu empurrar as defesas russas ali na região então isso aqui foi ontem dia 1º de julho e hoje cedo ele falou novamente que mais um tanto ao sul de Barmut e também em Berrivica ao norte de Barmut ou seja as tropas ucranianas continuam avançando ali em Barmut tem também um telegram do outro lado que confirma esse tipo de coisa isso daqui é um telegram russo dizendo que o inimigo lançou uma ofensiva em Berrivica e foi capaz de quebrar dentro do vilarejo importante do flanco de Artemovsky Artemovsky vocês sabem é como os russos chamam Barmut ou seja o que ele está dizendo aqui é que Berrivica é essa cidadezinha aqui no mapa não alterou nada os ucranianos já estavam aqui próximos de Berrivica o que eles estão dizendo na verdade que avançaram mais ainda e qual que é o ponto importante aqui se você reparar do Bovo Vasilyvica que é uma outra cidade que está em controle dos russos aqui ela está ficando em uma posição complicada porque todo o abastecimento dela a principal estrada que ela tem aqui para abastecimento passa por Berrivica os ucranianos avançando aqui tornam insustentável esse fronte russo aqui nessa região é lógico eles podem usar estradas de terra para atingir a M3 aqui e fazer o abastecimento por aqui mas isso não pode ser feito por muito tempo tudo indica que esse flanco norte aqui todo deve cair muito em breve se os ucranianos conseguirem manter essa situação aqui em Berrivica relembrando que a coisa de 15 dias atrás os ucranianos tomaram Berrivica completamente mas os russos conseguiram fazer um contra-ataque e tirar os ucranianos lá de Berrivica então agora novamente os ucranianos estão tentando tomar Berrivica vamos ver se dessa vez eles conseguem tomar e manter a cidade seria realmente excelente aqui nessa região muito embora como eu falei para vocês a grande chave para retomar Barmut é Yakovlivica é essa outra cidade aqui que também tem um avanço muito forte dos ucranianos aqui mas a gente não tem nenhuma novidade sobre esse avanço aqui em direção Yakovlivica Yakovlivica é a chave para tomar Soledark Soledark é a chave para tomar Barmut novamente aqui também tem a informação de que os ucranianos estariam aqui em Klitschivica e mostra até aqui a provável rota de recuo dos russos saindo aqui de Dubov ou Vasilivica mas de novo temos que ver se realmente isso está correspondendo a verdade só tem por enquanto informações textuais disso daqui não temos nenhum comunicado formal do exército ucraniano inclusive aqui o pessoal fala que já chegaram até a M3 se os ucranianos chegaram na M3 aqui aí acabou os russos tem que sair daqui correndo porque estão praticamente cercados imagina aqui os ucranianos indo até a M3 aí você não tem mais nenhuma forma de abastecer do Bovo Vasilivica já é um cerco técnico nessa região mas de qualquer forma é bom ir com calma nisso daqui vamos aguardar a confirmação oficial dos avanços aqui nessa região o Barmut Dimon também que de vez em quando dá algumas atualizações de lá ele está falando que você quer Clichivica não quer esperar a gente não controla ela ainda mas estamos avançando as posições e várias posições não são mais dos russos ainda tem algum tempo para eles se renderem ou escaparem porque os corpos estão ficando podres e começando a cheirar enfim aqui ele está falando do sul ou seja aqui é o norte de Barmut ele está falando aqui de Clichivica aqui é o sul de Barmut enquanto a gente sabe que os ucranianos também avançaram bem nessa região aqui ao sul de Clichivica nessa área que está em vermelho aqui depois do canal foi tomada pelos ucranianos então os ucranianos estão avançando aqui do norte essa região aqui ao norte de Clichivica a noroeste de Clichivica ela é mais alta então ela tem uma vantagem técnica sobre as tropas russas que estão em Clichivica e agora os ucranianos estão atacando do sul então embora a cidade esteja muito bem protegida pelos russos eu não acredito que ela dure mais muito tempo segundo está dizendo Barmut Diemann já boa parte das posições em Clichivica não são controladas mais pelos russos ou seja já está uma parte de Clichivica na área cinza ali na área que ninguém controla um bom sinal disso daí um avanço em Barmut significativo aqui o estudo para estudo da guerra a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mas só adiantando eles dizem que a Rússia pode estar removendo tropas da região sul da Ucrânia para manter Barmut os ucranianos retomarem Barmut ou seja os russos perderem Barmut tão rapidamente seria algo bastante crítico para os russos porque eles fizeram uma propaganda danada nossa conseguimos tomar Barmut a gente falou na época que não tinha nenhuma grande vantagem isso mas de qualquer forma foi muito usado pela propaganda russa se os ucranianos conseguirem retomar Barmut tão rapidamente isso seria realmente um baque na propaganda por lá então isso está forçando os russos a tirarem tropas aqui do sul que realmente é muito mais importante do ponto de vista estratégico do que Barmut para reforçar Barmut para não perder a questão da retórica é isso daí isso que dá viver de propaganda bom olha só essa mensagem curiosa ontem quem falou isso foi um blog russo chamado Ruslan ontem eu falei com pessoas do grupo Wagner que voltaram de Rostov maldade filhos da puta numa tradução meio liberal eles disseram olha vocês deveriam ter apoiado a gente agora vocês fiquem de olho ou seja o que eles estão dizendo aqui eu não ficaria surpreso se eles estivessem agora vazando nossas posições para o inimigo e eu não sei como lutar com eles agora ou seja lembra essa história essa história já está correndo há algum tempo isso daí essa suposta esse suposto acordo entre o grupo Wagner e os ucranianos em que os ucranianos teriam aceitado ceder Barmut para o grupo Wagner não fazer força para impedir que eles tomassem Barmut porque o grupo Wagner queria fazer essa propaganda na Rússia de que tomaram Barmut em troca iriam dar as posições de centros de comando de tropas dos russos para os ucranianos lógico a gente não tem certeza disso a gente não sabe disso isso foi especulação que foi feito lá coisa de meses atrás mas de vez em quando volta esse tema e a impressão que dá é que pode ter havido alguma coisa ali mesmo repara principalmente se os ucranianos estivessem cientes dessa tentativa de golpe do grupo Wagner faria até sentido eles cederem em Barmut justamente para o Prigojin estar mais forte lá na Rússia e poder dar o golpe dele lá ou a tentativa de golpe que ele fez e é o que eu falo para vocês esse golpe lá na Rússia pode não ter conseguido derrubar o Putin mas enfraqueceu ele um bocado a gente vai ver isso daqui e se for verdade que eles estão entregando as posições dos soldados russos para os ucranianos poxa melhor ainda para para pensar faz sentido até do ponto de vista da ideia do grupo Wagner que certamente o que o pessoal está falando que eles vão fazer uma nova tentativa de derrubar o Putin para isso eles precisam enfraquecer o exército russo que maneira melhor de enfraquecer o exército russo do que dar informações para o exército ucraniano onde estão essas tropas esses centros de comando olha só que beleza ajuda todo mundo e no final das contas ajuda o lado certo que a Ucrânia é o mais importante bom o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que os russos disseram que os ucranianos fizeram contra ofensivas em pelo menos quatro setores no dia de ontem e fala mais algumas outras coisas aqui sobre a contra ofensiva e coisa e tal fala sobre as forças russas que disseram que destruíram a cabeça de ponte ucraniana ontem não destruímos com o míssel Skander e coisa e tal e acabou e agora parece que não é bem assim a gente já viu e ele coloca aqui que esse exagero em dizer que derrotaram uma pequena cabeça de ponte ucraniana sugere que eles realmente temem um ataque ucraniano ali na região de Herson e também estão desesperados por alguma vitória que eles possam dizer que ganharam alguma coisa uma vez depois da rebelião do grupo Wagner o exército russo está precisando cantar vitória em alguma coisa e aqui eles falam aquela informação que a gente já tinha colocado que as forças russas estão respondendo a operações ucranianas próximo a Barmut trazendo forças de outros lugares na Ucrânia e eles explicam aqui que principalmente vem do fronte de Zaporizia do fronte sul que é muito mais estratégico no final das contas então excelente isso daqui bom eles falam também sobre o risco da usina nuclear de Zaporizia ou seja uma tentativa da Rússia talvez de paralisar a guerra de congelar a guerra seria justamente explodir essa usina lembra isso tem até data dia 5 de julho seria esse suposto ataque à usina de Zaporizia vamos ver o que acontece o Trantitelenko traz aqui uma thread muito interessante explicando o que aconteceria em um eventual ataque russo à usina de Zaporizia e no dia 21 de junho a IAEA oficialmente confirmou que sabe que existem explosivos na usina nuclear de Zaporizia incluindo na área da piscina de resfriamento essa área aqui em que tem água que a água é mantida para resfriar a usina não tem mais o reservatório aqui de Ekarovka mas ainda tem essa piscina aqui e a questão é que isso traz problemas sérios eles explicam primeiro que existem diferenças entre Chernobyl e Zaporizia Zaporizia é muito mais segura do que Chernobyl no final das contas mas infelizmente o que eles falam é o seguinte nenhuma usina nuclear ela consegue sobreviver sem resfriamento então esse é o problema todo que há aqui o reator ele é contido num cilindro hermético com mais de 50 metros de diâmetro e uma parede de 1.2 metros de espessura uma parede realmente muito grande ali mas na ausência de líquido para resfriar as unidades lá da usina de Zaporizia elas começaram a derreter aproximadamente depois de 2 horas e a despressurização dos elementos de separação aconteceria depois de 2 horas e 40 minutos a gente está falando que no final das contas um total de 5 horas a situação ficaria crítica porém isso não iria contaminar o solo porque tem uma proteção de concreto aqui ao lado também então esse aqui é o cilindro que tem o material nuclear e ainda tem uma área de concreto aqui só que o que ele coloca é o seguinte se os russos sabem disso eles podem ter colocado minas também no concreto embaixo aqui para deixar essa explosão e garantir que o material radioativo chegue no subsolo isso é o grande risco porque chegando esse material super radioativo na água aqui do subsolo isso tende a evaporar explosivamente de forma explosiva e aí jogar isso tudo aqui para o alto esse é o grande risco da coisa ou seja o que eles estão falando aqui é que no final das contas existe sim esse risco e segundo o Trent Telenko ele disse que justamente o fato de que o ocidente não fez nada quando a Rússia destruiu a barragem hidroelétrica de Nova Karovka é isso que acabou deixando os russos à vontade para fazer esse ataque contra a planta nuclear de Zaporizia infelizmente vamos aguardar para ver o que acontece mas existe realmente uma chance disso acontecer e o acidente que derivar disso daí pode ser bastante crítico bom a gente tem uma informação aqui de que o Kadirov estaria mal estaria nas últimas lá no leito de morte e aqui isso aqui é um telegram da oposição na Chechênia então está falando que ele está no leito de morte ele não consegue mais falar os rins finalmente falharam a diálise não está ajudando é possível que sejam seus últimos dias enfim aqui também fala sobre isso mais informações sobre a morte do Kadirov e tem aqui também não, espera aí aqui esse daqui é a mensagem do filho do Kadirov o filho do Kadirov falou aqui que alegria era quando eu tinha um grande guia e um mentor estou falando do pai dele evidentemente um ombro para apoiar em momentos difíceis um exemplo para servir para buscar seguir coisa e tal que o todo poderoso proteja você Hamz 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 o pai está mal e coisa e tal mas isso aqui é quase uma elogia ele está elogiando o pai e coisa e tal e dizendo que o poderoso proteja você que Allah proteja você enfim será que realmente o Kadirov está mal e aí outra coisa curiosa vocês lembram o Kadirov como a gente falou ele estava nesse golpe nesse planejamento de um golpe que seria justamente o Prigojin o Kadirov e o Surovkin e o Surovkin ele foi afastado na época isso foi final do ano passado o Prigojin continua normal e o Kadirov também parece que saiu desse negócio e lembra que no final do ano passado o Kadirov também teve problema com os rins teve muito mal e coisa e tal será que isso não é uma doença crônica é um envenenamento esse tipo de coisa ele foi envenenado naquela época daí ele desistiu saiu fora do golpe do Prigojin mas agora parece aparentemente foi envenenado de novo não dá para descartar isso daí não enfim vamos ver o que acontece com o Kadirov ainda não tem nada confirmado disso daqui bom e por falar no Prigojin a mídia russa lançou uma diretriz que é para não falar do Prigojin e do grupo Wagner porque o pessoal continuava falando alguns criticando o Prigojin criticando o grupo Wagner e coisa e tal mas o fato é que eles perceberam que a popularidade do Prigojin está tão grande entre a população russa que a ordem agora é não mencionar mais o Prigojin acabar qualquer ligação disso daí lembra da União Soviética que tinha esse negócio que o pessoal apagava até a imagem da pessoa que estava do lado ali da outra e coisa e tal até aquela imagem do Stalin do lado de um cara aí o cara depois se revelou um traidor aí fizeram a imagem sem o cara do lado pois é é o que eu falo para vocês a Rússia nunca abandonou o passado soviético dela e agora estão querendo fazer isso com o Prigojin aqui também apagar totalmente a ideia dele e o que tem surgido é que uma caça às bruxas lá em Moscou também pelas pessoas que fugiram no momento da tentativa de golpe então a gente já viu que eles estão caçando todo mundo que se alinhou ao Prigojin que apoiou o golpe que fez alguma coisa a favor mas agora também eles estão olhando as pessoas que simplesmente fugiram e um deles é o Medvedev que deu um jeito de vazar rapidamente não é o único não tem um monte de gente lá do governo russo que vazou de Moscou não sabia o que ia acontecer conhece a história da Rússia sabe que quando tem golpe cabeças rolam na elite da Rússia então preferiram ir pelo lado mais seguro olha só outra aqui foi o Viktor Zolotov que é um general que é o comandante da Rosguardia a Rosguardia é justamente a guarda nacional lá de Moscou seria a guarda que protege o Putin diretamente ele fugiu de Moscou com sua família um pouco depois do Prigogin começar a rebelião dele no dia 23 de junho ou seja ele achou que a coisa ia dar ruim mesmo vazou de lá então é outro que está sendo procurado lá não se sabe o que vai acontecer com ele outra coisa que foi colocada pelo diretor da CIA William Burns é que isso está sendo uma excelente oportunidade para recrutar agentes na Rússia como muita gente já está achando que o governo do Putin já era ou seja já foi ferido de morte ainda vai durar algum tempo o Putin ainda está ali fingindo que está existindo ainda que está dando ordem que todo mundo obedece a ele mas é aquele negócio que a gente está falando depois de uma rebelião tão aberta de uma falha tão clara em conter qualquer coisa está todo mundo agora se perguntando só quando vai ser a próxima e a CIA certamente não está perdendo essa oportunidade de recrutar agentes lá na Rússia excelente notícia isso bom parece que a questão da economia russa também está indo para o buraco mais rápido ainda do que se imaginava vocês lembram logo no início da guerra os russos fizeram aquele negócio não porque olha só o rublo está se valorizando e coisa e tal eu avisei na época que isso era totalmente artificial que o banco central russo estava bancando aquela cotação do rublo que não tinha lógica nenhuma aquilo e de fato o banco central russo não está conseguindo bancar essa cotação por muito tempo mesmo com todas as controles evitando todo mundo comprar dólar com rublo e coisa e tal dificuldade danada para tirar dinheiro do país evidentemente que já tem muita gente achando que não tem outra alternativa mesmo que perca muito dinheiro tem que tirar transformar rublo em qualquer coisa porque não vai durar muito tempo o valor do rublo está caindo aqui pesadamente bom uma outra curiosidade com a retirada da água da represa de Karhovka os ucranianos estão fazendo várias descobertas aqui de armas antigas até um barco antigo e coisa e tal descobertas arqueológicas muito interessantes ali na região é lógico era melhor que não tivesse acontecido isso mas uma vez que eles têm acesso agora ao fundo do reservatório é sempre importante aproveitar isso daqui e também olha só encontraram o resto de oito aviões ou helicópteros aviões britânicos Hurricane que foram enviados durante o land lease da segunda grande guerra lembra? a Ucrânia fazia parte da União Soviética na época então alguns desses aviões foram mandados para a Ucrânia acabaram ficando abandonados virando sucata e foram identificadas as sucatas agora desses aviões esse daqui era o avião original que eles identificaram ali na região né bom a Rússia cancelou o show aéreo internacional que ela faz a primeira vez em 30 anos que eles cancelam esse show aéreo evidentemente é mais um sinal de fraqueza da Rússia estão com medo de algum atentado de alguma coisa que gere insegurança ali e mais do que isso eles sabem que nunca teria a mesma audiência que teve em anos passados então eles preferem nem fazer o show para não mostrar a decadência da Rússia né é lógico com isso eles vão perder muitos clientes vão perder muitos negócios mas é o que a Rússia tem no momento e por falar em perder negócio a gente já falou sobre isso ontem que o Brasil se recusou a vender blindados Guarani e eu acho que cabem duas observações importantes sobre o assunto por isso que eu trouxe de novo primeiro assunto tem gente tem Russet por aí confundindo as coisas ninguém está falando em doar blindados Guarani para a Ucrânia não esses blindados seriam vendidos para a Ucrânia a mesma coisa aconteceu com a munição lembra aquela confusão da munição que também o Lula se recusou a vender a munição para o Leopard 1 para a Alemanha pois é não era ninguém estava falando em doar munição estavam falando em vender a munição e no caso ou seja isso como eu falei ontem é uma coisa particularmente ruim porque primeiro a indústria bélica brasileira está na Pindaíba poderia muito bem seria um bom negócio para ela vender esses blindados lá para a Ucrânia receberia dinheiro por isso segundo tudo quanto é arma que está indo para essa guerra na Ucrânia está ganhando um boost de popularidade de propaganda enorme então isso também faria propaganda do veículo blindado Guarani lá na Ucrânia o que poderia garantir futuras vendas para a indústria bélica brasileira mas é lógico o mais importante de tudo seria ajudar o lado certo nessa guerra está mais do que claro que o Lula negou esse tipo de coisa e o presidente do país pode negar esse tipo de venda mesmo sendo uma venda de uma empresa privada ele negou esse tipo de coisa porque ele está com o pau do Putin na boca dele está chupando o pau do Putin com muita vontade é a mesma coisa que acontece com um monte de Rousset aqui no Brasil que às vezes até fala assim ah eu não sou Rousset não mas praticamente não consegue falar nada porque está com o pau do Putin na boca então nada foi proposto de dar o Guarani sempre foi de vender e a outra coisa que se fala sobre isso é justamente que o Lula falou que isso era fake news em 9 de maio o presidente disse que era fake news esse pedido de compra de blindados pela Ucrânia e o pedido tinha sido feito no dia 27 do 4 27 de abril aqui o Lula falando que é fake news eu queria confirmar se houve esse pedido se o governo brasileiro pretende atender neste caso das viaturas é fake news pelo menos para mim não existe um pedido de pois é e aqui o Lula falou que é fake news e aqui está agora o documento oficial do pedido feito pela Ucrânia e também a resposta do governo brasileiro dizendo não a isso daí e eu queria saber o que o STF vai fazer sobre essa questão das fake news afinal um presidente falar fake news assim tão descarada tão comprovada fake news deveria ser alvo de alguma coisa vai colocar ele no inquérito das fake news senhor Alexandre de Moraes devia colocar está mais do que claro que o Lula mentiu obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para o nosso Legenda Adriana Zanotto